Fala aí galera, voltamos aqui com o canal Luiz Fernando Personal Gamer Quero agradecer aí todos os likes que a galera está participando do canal Eu agradeço e peço que vocês continuem com os comentários, com os likes, sugestões, enfim Compartilhando aí e não se esqueçam de acessar também lá, se vocês quiserem compartilhar através do seu Facebook Pode me adicionar lá também, é o mesmo nome Luiz Fernando Personal Gamer Então galera, como eu estava falando com vocês no outro vídeo, o anterior a esse Vocês viram pelo formato da nave que ele me lembrou muito o Exterminador do Futuro 4 Que é uma cena que o tal do Kyle Rieser, ele é o pai do John Connor nesse Exterminador Só que ali nessa parte ele está bem novinho e ele vai encontrar o filho dele, John Connor, já bem mais velho que ele Nossa, que loucura isso né? Mas enfim, Exterminador do Futuro tem muito disso Então, além de ser um filme de muita ação, essa nave me lembrou o Exterminador do Futuro 4 A forma como a cidade foi destruída me lembrou também algumas cenas de explosão Quando eles invadem lá a Cyberdiner E enfim, outra coisa também que ele me lembrou o filme do Exterminador, mas aí já não fala do 4 e sim do 2 É esse tipo da mentalidade do Sinclair, que é a mesma mentalidade de Sarah Connor Porque no Exterminador do Futuro 2 a Sarah Connor faz exatamente isso Ela vai lá na casa de um cara, que ele é funcionário da Cyberdiner E esse cara, sem ele saber, ele está estudando o chip que foi do primeiro Exterminador E aí a Sarah, de alguma forma, junto com o Exterminador, eles descobrem o endereço desse cara E ela, antes que o John Connor saiba e o Exterminador, no caso que seria o Schwarzenegger Eles vêm descobrir onde ela foi Aí mostra lá a cena dela invadindo a casa do cara, já metralhando o sujeito Assim como eu estou fazendo com esses caras do Kiozoni E... nossa, eu tomei um assusto com esses caras aí descendo Eu pensei que eles eram inimigos Mas de qualquer forma, se você atirar neles, você não mata eles não Não se preocupe com isso Mas enfim, Sarah vai lá, invade a casa do cara E ele apenas está pesquisando, fazendo o trabalho dele, tranquilinho da vida Daqui a pouco ela vem com um fuzil Que, se eu não me engano, é uma R15 E começa a fuzilar o cara, maluco A sorte dele foi que pegou no ombro, né Que o filho dele viu que ela estava se aproximando Aí, com controle remoto, ele bate com o carrinho no pé do cara E o sujeito vai e se abaixa Mas a Sarah pensou mais ou menos esse tipo de pensamento É melhor matar esse cara Para que não venha iniciar a guerra entre os humanos e as máquinas Mas não tem jeito, galera Uma coisa que eu aprendi nessa vida É que o que tiver de acontecer, vai acontecer E isso daí você também vê em outro filme Eu desculpa falar assim Porque naturalmente o pessoal vai pensar Pô, tu lembra de filme pra caraca Isso Porque eu vejo muito filme Eu faço comentário dos filmes Tenho os vídeos também dos filmes Das próprias fornecedoras, produtoras Que mandam pro meu e-mail, pro meu Facebook E aí vocês vão ver que no meu canal Muitas das vezes, antes de ter alguns canais de Youtube Por aí, alguns sites Eu também recebo o link de trailer de muitos filmes Que eu recebo direto das fornecedoras Até mesmo devido ao período que eu trabalhava na rádio E eu, como os demais jornalistas A gente era um dos primeiros a ficar sabendo aí Dos novos lançamentos Então, como eu fico vendo muito trailer de filme Muita coisa Eu lembro de bastante filme E o que que acontece? Essa parte aí Que a Sarah tenta matar o cara É mais ou menos O pensamento No caso Do Lucas Mas isso ele vai ver mais pra frente Até ele descobrir também Que o Sinclair Que tá por trás dessa guerra toda Vai ser um processo demorado Mas, enfim Você vê aí Que essa nave Eu acredito que os caras fizeram Inspirado no Exterminador do Futuro E outra coisa também Que eu queria falar desse jogo Não conte com a inteligência artificial Desses caras aí Que são seus amigos Ah, tem um detalhe Quando você solta o PEM Que é o pulso eletromagnético Os caras que estão de amarelo São seus inimigos E os de verde São seus amigos E por que que eu tô falando pra você Não contar com a ajuda desses caras aí Que seriam os seus amigos Eles não te ajudam em droga nenhuma O drone te ajuda mil vezes melhor do que eles Né? Tanto pra atirar nos caras Como também pra localizar Porque Vocês podem ver aí Nessas fases aí De todas as salas que eu entrei Os caras primeiro Esperam tomar bastante tiro E depois é que eles entram Pra saber se tá tudo tranquilo Pra dizer Ó, a gente tá aqui com você Valeu? E isso acontece muito, né? Tem uns sujeitos aí Que eu não vou citar nomes aqui Mas Ele espera você resolver os problemas todos Isso aconteceu comigo também no Exército Na época que eu servi Poxa, a gente era chamado pra algumas missões Depois que se resolvia tudo Aí chegava o sujeito lá E aí? A gente pode ajudar em mais alguma coisa? Pô, fala sério Por que que não foi ajudar na hora que a gente já foi chamado, né? Mas Vê se oferecer pra ajudar Ou então chega ali no ato No momento Que a gente já resolveu tudo E Já vai receber a recompensa, né? Então É um momento que muitos caras aí Que gostam de De sentar no caminhão E falar pros outros Empurra, empurra Vai empurrando aí Mas enfim Não conte com a ajuda desses caras aí Que são os seus amigos, né? Dos Vectras Eles não te ajudam em droga nenhuma Você é quem vai encabeçar tudo É quem vai bater de frente com os caras É quem vai trocar tiro E eles com certeza vão chegar depois O ruim É que esses caras não te dão nem um knifezinho, cara Eles ficam rodando essa fase aí E uma coisa que eu achei muito interessante Agora eu lembrei de um outro jogo Onde a inteligência artificial do personagem O seu companheiro Te ajuda muito É o Bioshock Infinity Porque a Elizabeth Ela Quando você vai passando das fases Ela vai procurando moedas Lifes Enfim Munição E aonde quer que ela vá achando Esse tipo de coisa Ela vai passando pra Pra você depois, né? Assim É uma inteligência artificial Que te ajuda muito Outra inteligência artificial Também que me surpreendeu Foi a da Ellen No The Last of Us Que o Joel Quando você No caso Tá na pior ali Tomando o tiro dos caras Ou então Tem algum instalador Perto de agarrar você Ou ela ataca Dá uma tijolada Na cabeça dos caras Ou Ela É Ou ela Vem dando facada Nas costas dos caras, né? Então Ela também te ajuda bastante Além de Também de De te dar Lifes E outras coisas Enfim A Ellen Também é de uma Inteligência artificial Muito boa Agora Por outro lado Um dos parceiros Que você encontra Nos jogos Aí eu falo De Resident Evil 5 Galera A Shiva Aloman Ela só tem Beleza Só tem corpo Porque no Resident Evil 5 Ela não te ajuda Droga Nenhuma A mulher Ela tem a capacidade De De pegar O Life Que era pra você pegar Fazer uma mistura Da erva verde Com a vermelha, né? E naturalmente Gerar várias Pílulas Pra recuperar Life Ela tem coragem De pegar essa E não junta Não te ajuda Em nada E quando os inimigos Estão caindo Pra cima de você Ela muito mal Vem pra dar um tiro E trocar tiro Junto com você Contra os caras Bom Essa fase aí Ela é tranquila Galera Ela na verdade Tem um personagem Principal Que futuramente Vocês vão ver Que é um Grande inimigo Ele não é o inimigo Principal Mas ele é um Grande adversário Lá na frente Vocês vão ver Que pra matar Esse cara Que a gente vai encontrar É bem difícil Os inimigos aí Parece que a inteligência Artificial deles Aí evoluiu um pouco Porque eles ficam Bem escondidinho Até pelo PEM Que você solta O pulso eletromagnético Eles meio que Já ficam esperando Já sabendo Do lugar De onde você vai vir Olha lá Miserável Comemorando Isso aí eu também Acho bem legal No Killzone Que os caras Depois que matam você Eles ficam meio que Comemorando Faz a comemoração É igual aquela Paladinha do Uncharted Online Quando a gente joga Aí você pode fazer Um tipo de Comemoraçãozinha Quando mata os caras Ah detalhe Vou dar uma dica Sempre quando você invadir Essas salas Joga essa bomba aí Porque essa bomba Ela é tipo controle remoto Você joga ela Aperta o R2 E ela dá uma explosão Que realmente Mata muita gente É uma pena Que essas bombas Vocês encontram Em poucos lugares Então vocês Na verdade o objetivo É esse Libertar os reféns Mas aí Como você já estava Lá na nave Junto com a Sankler Você vai descobrir Que esse safado Que estava fazendo As ameaças De destruir a cidade De explodir Explodir bomba Em vários lugares Na verdade Ele está aí Escondidinho Olha a cidade Como é bonita Olha o gráfico Como é maravilhoso Que o Zane Realmente surpreende Então esse cara Na verdade Ele está aí Escondido O Sankler Meio que vai Dando alguns avisos Para você Né De onde você pode Localizar o sujeito E ele é bem Chatinho de matar Galera Lá na frente Vocês vão ver que Para matar ele É chato Para caramba Você tem que ter Bastante habilidade Para onde meu filho Toma Uma tira nas costas Foi andando ali Tranquilamente Cara Só em que o Zane Mesmo Os caras estão vendo Tira comer Aí o maluco Vira as costas Para você E vai andando Devagarinho Com a metralhadora Ah e o drone Também tem essa Funçãozinha também Ele joga uma corda Que faz com que Você venha descer Nos lugares Né Eu esqueci de falar Essa função do drone Ele tem uma cordinha Aí Olha que cena maneira Vou dar-lhe um Chute duplo No meio dos peitos E assim que eu caí Que era o pescoço É esse cara aí Que eu tava falando Galera Ele tava lá embaixo O tempo todo Esperando Safado aí Eita Isso deve doeu pra caraca E ele vai embora Tranquilão Acabou de te dar Uma facada E acha que Vai passar Desapercebido Não vai fugir não Safado Então galera É Esse cara aí Ele é um dos Grandes capitães Né Dos Helgas Ele Dado o momento Ele começa a fugir De você Mas se preocupa Não A gente vai te encontrar De novo Então nessa fase É basicamente isso Libertar os reféns Né Não tem Computador pra hackear Você só tem que localizar Os inimigos Porque na verdade A estratégia dos Helgas Olha a bomba aí Novamente Na verdade A estratégia dos Helgas Aí nessa cidade Foi exatamente isso Explodir parte dela Encher aqueles vagões Dos vídeos anteriores De bomba E essa outra Eles fazendo um refém Né Pra tentar se instalar Se infiltrar na cidade Mas A gente acaba Frustrando os planos dele Essa cena aí É bem legal Olha essa nave Como é bem semelhante A nave do Exterminador do Futuro Presta atenção galera Como é que a nave Vai passeando contigo Pela cidade Olha como é bem feito O gráfico Né Lembra bem os Jackson's mesmo Né A família Jackson do Futuro Mas Olha aí como A cidade é bem feita Sabe Tudo é muito assim Espelhado Né Parece aqueles espelhos Lá do Japão Do Japão Né Mas É É bem legal Porque aí você consegue É Ter uma visão mais ampla De todo o trabalho Que os caras fizeram E você ainda faz um tour Pela cidade Né Você só tem que ficar atento Porque dá a impressão De que você vai bater no prédio Mas não se preocupe com isso Na verdade você tem que ficar atento Aí o momento Que os caras vão aparecendo Ali na porta Você tem que dar uns tiros nele E Depois nessa parte aí É só você ir subindo Para não bater Teve um dado momento aí Que Quando eu deixei de subir ali Você acaba batendo no prédio E você morre mesmo Então esse carinha aí Tá aí na nave te esperando Olha lá Já deu um chute Na mão do Lucas Depois de ficar aí zombando Da nossa cara Fala Você quer me matar Seu safado Mas você não pode Blá 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 Então É Tá aí Uma facada No meio do pé dele E por outro lado Aí também dá maior chute No meio da tua cara Então galera Tá aí Dá um like no canal A gente continua se falando Nos próximos vídeos Valeu Até mais Tchau 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 Obrigado.